Minha plantação Minha plantação Minha plantação Minha plantação Colocou alguma pedra no meio do barro lá em baixo, vamos ver, olha a façanha que ele conseguiu, ainda bem que eu consegui colocar uma pomada, olhando que ele machucou a parte e isolar no meio do barro, deve ter alguma pedra, vamos colocar a água aqui para o bonitão